Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a empresa de software MicroStrategy anunciou nesta terça-feira a compra de mais de 4.167 bitcoins feitas entre os dias 15 de fevereiro e 4 de abril deste ano, elevando a carteira para 129 milhões de bitcoins em hold, que é manter o ativo no longo prazo. De acordo com um documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, de Zusec, o novo investimento custou mais de R$ 190 milhões a um preço médio de R$ 45.700 por bitcoin. O patrimônio da MicroStrategy em bitcoin é agora beira a casa dos R$ 6 bilhões. Na semana passada, uma subsidiária da MicroStrategy realizou um empréstimo em dinheiro de R$ 205 milhões usando suas alocações em bitcoin como garantia. O Silvergate Bank, um banco focado em criptomoedas e com sede na cidade americana de San Diego, facilitou um empréstimo por meio da Silvergate Exchange Network, que fornece empréstimos com bitcoin como garantia. Michael Saylor vem vendendo o que pode ser descrito como uma alavancagem em bitcoin, como ele mesmo já observou. Me deu uma alavanca longa o suficiente para colocar um bitcoin e eu irei mover o mundo, escreveu em outro Twitter também na semana passada. A MicroStrategy foi uma das primeiras grandes empresas listadas em bolsa a tornar a compra de bitcoins uma parte de sua estratégia corporativa, comprando R$ 425 milhões no fim de 2022. A Tesla, empresa de Elon Musk, começou a fazer o mesmo no início de 2021. E bom pessoal, para os investidores a longo prazo, não importa se o ativo está subindo ou caindo. Eles já enxergaram a superioridade do bitcoin quando comparada à moeda fiduciária, justamente por não poder ser fabricado infinitamente como a moeda estatal. Já falamos diversas vezes aqui a respeito da superioridade do bitcoin e das criptos em relação à moeda fiduciária. O bitcoin tem a quantidade limite de emissão que qualquer um pode auditar em seu código, bastando apenas ter o endereço da carteira ou da resta de transferência. E por fim, eu não acredito que a moeda fiduciária será totalmente extinta, mas a sua utilização vai se tornar tão obsoleta quanto o rádio se tornou em termos de comunicação quando comparada à televisão ou à internet. E por fim, eu não acredito que a moeda fiduciária será totalmente extinta, mas a sua utilização vai se tornar um ativo e não 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 se tornar um ativo. Obrigado.